Não, Conrad é o cacete, meu amigo de Marseille agora, pô. Ele tá indo pro Olimpíada de Marseille, ele é do Barça B. Conrad de la Fuente, é, acabei de jogar aqui agora, eu nunca... Esse cara nunca jogou. Conrad de la Fuente, ninguém conhece esse cara, pô. Isso deveria ser proibido. Não, eu só conheci porque eu vi que o Marseille queria comprá-lo. É, eu também vi só agora, botei Conrad no Google e botei Conrad no Google. Ih, alá! E golaço! Alá! E golaço! Que golaço! Que golaço! Benze, Bebenze Benze, Benzema Benze, Bebenze Bebenze, Bebenze Benze, Bebenze Benze Benzema Benze Benze Benzema Benze Benze Benzema Benze Benzema Tio Lulu vai te pegar Isso, isso tá me lembrando bastante Esse tom de voz notável Esse tom de voz de Otávio tá me lembrando bastante Grande CD Isso, vai, vai, bate no Lala Esse tom de voz do Otávio me lembrou Muito o grande CD De Rodolfo e E.T. E.T. e Rodolfo Que tinham várias músicas históricas, né Tipo, comprei uma panela De pressa Sou solteiro e não tenho Compromisso Se eu lavo o seu cozinho Ninguém tem nada com o estante Tana Se tu queres que a gina vai Não, não Pela mãe, não Não, não Pela mãe Eu gostava Eu gostava A gente vai ser demitido Eu gostava da outra Não, já foi Já tinha lá no Chile Já tem o telefone Já No Chile É na Austrália A gente vai rodar Pode trabalhar Na Austrália já é demissão Na Austrália O chat concorda É só você ver que o Chile está em festa O Brasil está em festa O continente está em festa Graças a nossa Ih, olha lá Ih, olha o telefone Olha o telefone Olha a ligação Olha o seu time Ai, 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 ai Não, meu Deus Você vê que agora é o seguinte Ninguém sabe o que manda Quem manda? Quem manda? Ninguém sabe o que manda, rapaz Tu não sabe o que manda mais É o Eduardo ali, ó Aí, ó Quem manda? Isso, esse é o que manda Olha lá, olha lá Esse cara que manda Tem cara de quem manda mesmo Alô, Polícia Federal Pode espamar O casé policial aí no chat Pode espamar O casé policial O casé policial apenas Olha lá Olha lá Olha o homem Polícia Meu Deus Olha o olhar dele, cara Ele não está sorrindo Polícia, para quem precisa Polícia, para quem precisa Eu gostaria de dizer Que eu estou atualizando O meu conteúdo Lá no LinkedIn, hein Para quem quiser É Mandem jobs Não, eu não vou Eu saio daqui direto Para a Rede Gordo, meu irmão Ainda volto para o Rio de Janeiro Ih Que isso Rapaz Que isso Porque ele joga Se eu for Se eu cair Se eu cair Não, se eu cair Quem me dá emprego Se eu cair Quem me dá emprego é É É quem? É isso aí Não preciso falar nada Contigo mesmo O ADV tem dois filhos, meu chapé Contigo mesmo É ninguém, irmão É ninguém Não, vamos todo mundo para a mansão gordo ali na barra Porra, não Compa logo a mansão gordo na barra ali Agora é a mansão globe A mansão globe Isso Exato Vai passar E assim É a HBO Max Para quem quiser ver Vai passar na HBO Max Mas a gente vai ser demitido Mas é o que eles vão mostrar exatamente A gente vai ser demitido E vai vender os direitos para eles Então a gente vai ter liberdade Tipo no atual Já tem dinheiro no bolso É isso Olha o tic tac Anso Meu amigo Chuta Chuta Que grande defesa Cara, vou te falar Essa toqueira na frente da área irrita qualquer um O chat fica revoltado Porra Vai ser o goleiro de cabeça Mas nunca Você se revolta com qualquer coisa para mim Ultimamente eu estou revoltadinho Ultimamente eu estou revoltadinho Com quem eu... Entendi Eu vou te falar o seguinte Deixa eu falar um negócio Vocês vão precisar eleger O final da partida Preste atenção Vocês vão precisar eleger o final da partida O craque das semifinais O craque das semifinais Eu não tenho a menor condição de avaliar Quem jogou bem e quem jogou mal Quem ganhar por maior saldo Eu vou falar Olha aí Que golaço E o sorrisinho dele O sorrisinho dele Que isso Marrentinho Não tem condição A gente não consegue ver a cara dele Que a gente só vê metade Não foi legal? Não foi legal? Não valeu? Não Não, foi legal Lógico que valeu Foi legal, o gol valeu Foi legal Eu não vou chegar nessa provocadinha aqui esse ano Carimba, Luizinho Que o gol foi legal Olha o Luciano O gol foi legal aqui O Roberto Godói Carimba, Luciano Carimba Aqui o gol foi legal Grande Godói Vamos gerir a também O Poela Narguilho Bastos Na central do Apito Condição era legal Narguilho Gol legal Confirmado pelo VAR Cara, a gente vai ser demitido Depois disso aqui, cara Vocês estão perdendo O som das coisas Estão te falando Amém? Amém